Entender To understand To understand To understand Eu entendo I understand I understand I understand Ir To go To go Eu vou I go I go I go Eu não vou I don't go I don't go I don't go Você vai? Do you go? Do you go? Do you go? Como está o tempo? How's the weather? How's the weather? How's the weather? Está ensolarado hoje It's sunny today It's sunny today It's sunny today Gostaria de aumentar seu vocabulário em inglês 10 vezes mais rápido? Conheça agora a Academia do Vocabulário Uma plataforma com várias aulas de inglês 100% focadas em fazer você aumentar seu vocabulário rápido Diferente dos outros lugares, a Academia do Vocabulário você tem acesso pelo resto da sua vida Ou seja, será impossível você não evoluir no inglês Para entrar para a Academia do Vocabulário é só clicar no link na descrição ou no link fixado nos comentários Te vejo lá Está chovendo Está frio lá fora 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 It's too hot today. Que horas são? What time is it? What time is it? What time is it? Você pode me ajudar? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Eu preciso de ajuda. I need help. I need help. Estou perdido. I'm lost. I'm lost. I'm lost. Você tem? Do you have? Do you have? Do you have? O que você tem? What do you have? What do you have? What do you have? Eu tenho um animal de estimação. Eu tenho um gato. Eu tenho um gato. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um carro. Eu tenho um carro. Eu também tenho um cachorro. Eu também tenho um cachorro. Eu não gosto de animais. Eu não gosto de animais. Eu não gosto de animais. Eu não entendo o espanhol. 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 Eu entendo o inglês. Eu entendo o inglês. Eu entendo o inglês. Eu entendo o inglês e português também. Eu entendo o inglês. Eu entendo o inglês e português também. Eu entendo o inglês e português também. Eu entendo inglês e português, também. Eu entendo minha família. Eu entendo minha família. Eu entendo minha família. Eu entendo minha família. Eu não entendo meu marido. I don't understand my husband. I don't understand my husband. I don't understand my husband. Você entende sua esposa? Eu entendo minha família. Do you understand your wife? Do you understand your wife? Do you understand your wife? Eu, às vezes, como pão para o café da manhã. Eu, às vezes, eat bread for breakfast. Eu, às vezes, eat bread for breakfast. Eu, às vezes, eat bread for breakfast. Ele come. He eats. Ele trabalha. He works. He works. He works. Ela gosta. She likes. She likes. She likes. Ela levanta. She gets up. She gets up. She gets up. Ela janta. She has dinner. She has dinner. She has dinner. Nós jantamos. We have dinner. We have dinner. We have dinner. Eles jantam. They have dinner. They have dinner. They have dinner. We have dinner. We have dinner. They open. We open. We open. We don't open. Você abre? Open?